Fala galera, aqui quem fala minigamers, estamos aqui com mais um vídeo no canal E hoje galera, a gente veio jogar aqui um jogo de terror chamado Five Nights at Freddy's Você já deve conhecer galera, e eu tô jogando aqui no Roblox porque a versão verdadeira é paga Mas só que tipo tudo a mesma coisa, beleza? Então, eu galera, virei um guarda noturno de uma pizzaria abandonada Galera, então tem quatro animatronics, né? O Bonnie, a Chica, o Freddy e o Foxy que já tá acordado, gente O Foxy já tá acordado O Foxy galera, ele corre E aqui a gente tem a opção de ligar a luz e fechar a porta dos dois lados, direita e esquerda Ó, a gente tem que ficar olhando as câmeras pra ver se algum animatronic vai chegar O Foxy, ele já abriu a cortininha e a gente tem que tomar muito cuidado pra não levar um jumpscare Que é, ele vai, o animatronic vai tipo pular na gente Tem o Freddy, a Chica, o Bonnie e o Foxy A gente não pode ver E eles se mexem, eles querem atar o guarda noturno Então nosso objetivo é passar de noite, galera, bora lá Opa Ai meu Deus, o Bonnie sumiu O Bonnie tá nessa sala aqui, galera Ai meu Deus Tem que tomar cuidado com o Foxy Porque se ele sumir já era Vamos ligar as luzes aqui pra ver se tem algum animatronic Que nada, por enquanto Vamos ver aqui as câmeras Pra lá Ei, tá todo mundo no mesmo lugar, agora Bora continuar Meu Deus, para lá Ó, nem eu sumiu o gringo Calma Eles podem ir mudando de lugar com o tempo, galera Então temos que tomar bastante cuidado Aqui tá tudo certinho É, nenhum saiu Bora Ai meu Deus E a gente tem que chegar até as 6 horas da manhã Pra sobreviver, né Ai meu Deus Cadê o Bonnie? Bonnie? Ele não tá aqui Cadê o Bonnie, gente? Ele sumiu Ele tá com a Chica Meu Deus, ele tá com a Chica E o Foxy tá aqui, galera Ai meu Deus, eu tô com medo Ai ai Foxy, Bonitica Cadê? Ai, cadê o Bonnie? Bonnie Ai, é o Golden Freddy Ai, caramba Que susto Apareceu o Golden Freddy, galera Que é o Freddy de ouro Ó, cara Tá todo mundo sumido, né? Todo mundo decidiu Sumir, né? Beleza Tô com muito medo, galera E o Foxy, ele corre Então a gente tem que tomar bastante cuidado Fica de olho Nada por aqui Meu Deus, galera Que medo Bora lá Cadê o Bonnie? Ah, o Bonnie tá aqui Beleza O Freddy tá lá de boa Ai, tá todos animatrônicos de boa Por enquanto A gente tem que ficar verificando tudo, galera Tá tudo de boa Pronto Ai meu Deus Que medo Bora lá Ai O Bonnie sumiu O Bonnie sumiu Deu ruim Deu ruim, galera Deu ruim O Bonnie sumiu Cadê o Bonnie, galera? Será que o Bonnie tá com a Tica? Meu Deus O Bonnie tá aqui, ó O Bonnie tá aqui Cadê a Tica? Tica Relaxa, gente Ai meu Deus Ai, caramba Que medo Ó, vamos Analisar Aqui não tem nenhum Aqui tem o Foxy Aqui tem o Bonnie Cadê a Tica, galera? Ai meu Deus A Tica deve ter sumido Ai, caramba Ui, meu Deus Cadê o Bonnie? Bonezinho Ai meu Deus, galera Tá me dando muito medo Cadê o Bonnie Cadê o Bonnie? Bonnie Cadê você? Tem o Foxy Galera, cadê o Bonnie e a Tica? Eles simplesmente sumiram Meu Deus O que que é isso? Ai, caramba São três horas da manhã Beleza, beleza Aqui não tem ninguém Por enquanto Nada, nada Por enquanto Ui, ui, ui Que medo Bora continuar, né, galera? Ai meu Deus Olha o Foxy ali Ai, caramba Eu tenho que ficar bem de olho Nesse corredor aqui, ó Que o Foxy pode chegar Correndo, galera Que o Foxy, ele corre Ai, ai É bem difícil esse jogo, galera Ai, o Bonnie tá aqui Ai, caramba Ai, bonezinho Meu Deus Que medo Nada Nada Beleza Cadê o Bonnie? O Foxy tá aqui Agora tem que ficar direto no Foxy Porque, tipo A Tica sumiu Sumiu de vez O Bonnie também O Bonnie tá sumido É, galera Tá difícil E o Fred Tá lá de boa Ai meu Deus Que medo Isso já são Quatro da manhã, galera E o Bonnie Cadê o ele? Caramba Ai Meu Deus Do céu Que medo Aqui tá o Foxy Beleza Meu Deus Que que tá piscando Ah, não é nada Não é nada Beleza Ai, caramba Olha a Tica Olha a Tica Finalmente achamos a Tica Que estava sumida Agora só falta Achar o Bonnie, né Ai, meu Deus Tica tá aqui Beleza Ai, ai Nada por aqui Nada por aqui, galera Só a Tica tá aqui O Foxy Está aqui Gente, o Bonnie Eu simplesmente Não tô achando ele Eu tô com muito medo A Tica tá aqui Olhando pra mim Que que você quer, Tica Olha o Bonnie aqui, ó Olha o Bonnie E o Foxy tá aqui E o Fred tá aqui Então beleza Tá tudo Tá todo mundo Finalmente Todo mundo Agora não está perdido Ai, o Foxy Fecha a porta Caramba Cadê o Foxy? Ele tá correndo Ele tá correndo Ai, caramba Que susto Ai, meu Deus Fim jogo, galera Meu Deus Que susto Caramba Caramba, Foxy Isso me deu um susto, hein Que susto Eu não deveria ter abrido a porta Né, eu fui cabeçudo demais, galera E o nosso objetivo É sobreviver cinco noites, galera Mas vai ter partes Esse vídeo Opa, o Bonnie já sumiu O Bonnie já está aqui, beleza Vamos olhar Nada aqui Hum É E o Foxy ainda não acordou Então beleza Ui, ui Que medo Bora Mas tá tudo normal A Chica saiu A Chica já tá aqui O Bonnie também E o Foxy Não sei Ai, ai É, todo mundo sumiu Só o Freddy tá sozinho Cadê a Chica? A Chica se mexeu? Porque não tá achando Ai, caramba Meu Deus Para Ai, caramba O quê? Eu fui bonito Do jogo Eita, galera Então, galera Vai ter parte 2 Outro dia Né Amanhã Ou depois de amanhã Então valeu, galera Até a próxima Tchau, tchau